E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui eu falei isso tá? E sejam todos muito bem-vindos a mais um aqui no nosso canal E depois de tanto, mas tanto, mas tanto tempo eu estou finalmente trazendo aqui pra vocês um vídeo que eu sei que vocês amam muito E eu também, que é o reagir nos canais dos inscritos e faz tanto tempo que eu não faço esse vídeo que eu não sei qual que é essa parte E é a parte 12, uuuh! Então eu vim aqui trazendo a próxima parte pra vocês, pessoal E que eu sabe que você demorou tanto pra trazer esse vídeo? Bom gente, porque demorou pra gente bater a meta de likes pra próxima parte, mas a gente conseguiu Então aqui sou eu trazendo o próximo vídeo pra vocês, é a próxima parte no caso Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, lembra de deixar o seu like Se inscrever aqui no nosso canal se você ainda não foi inscrito Porque a gente tá rumo aos 5 mil inscritos! É isso, pessoal, sem enrolação E lembrando, galera, se você não foi reagido nesse vídeo Não fique triste porque aqui vai ter muitas outras partes ainda, gente 30, 40, 50, quantas partes forem necessárias pra reagir aqui em todos os canais, beleza? Mas é isso, sem enrolação, vou selecionar aqui e eu já volto com vocês E o primeiro canal aqui, gente, é o canal do João! E no momento ele está com 156 inscritos Parabéns, João, que você atingiu todas as suas outras metas Que venham seus 200, 300, 400, 500, 600, 600, 600 E os seus mil inscritos e todas as suas outras metas que você queira atingir aqui na plataforma Vamos começar pelo banner, né? Mas antes eu vou me inscrever aqui e ativar o sininho das notificações Então bora falar aqui do banner, que está muito lindo, inclusive Está muito lindo aqui o fundo A marca d'água aqui está bem chamativa, os emojis E além do desenho também, está muito lindo Aqui no banner ainda, ele tem aqui os perfis, né? Das redes sociais dele Então ficou muito bom, gostei bastante Além da foto de perfil aqui do banner, mas está super chamativa também O nome do canal está bem legal também Então vamos começar aqui na parte de início Então bora lá! O seu banner e foto de perfil está super legal, eu amei! Então começando aqui na parte de início Ele já deixou um se inscreva-se do canal dele, bem legal E aqui os envios do canal dele Aqui abaixo ele deixa as parcerias e as inspirações Inclusive, muito obrigada por ter me colocado aqui Eu fico muito feliz em saber que vocês gostam do meu conteúdo Porque eu estou aqui para ajudar vocês com as dicas que eu tenho aqui A minha experiência que eu tenho aqui no YouTube Para ajudar vocês, para a nossa família, né? E o canal de vocês crescerem cada vez mais aqui na plataforma Então muito obrigada pelo carinho Está aqui ele deixa as parcerias e inspirações bem certinho Então a parte aqui de início ficou bem organizada Partindo aqui para os vídeos As capas são muito lindas As capas aqui são bem chamativas E você teve um ótimo desempenho aqui nas suas capas Então é bem legal, gostei muito Porém você aqui já está duas semanas sem postar Então eu espero que você poste um vídeo aí logo logo no seu canal Para você ter uma frequência bem legal aí de envios para o seu canal, ok? Mas aqui as suas capas e os seus títulos estão bem estimativos E eu gostei muito Ok, os vídeos está confere Vamos aqui para a parte de playlists E ele tem aqui três playlists de tutoriais, dicas e megapacks Depois você pode estar completando essas playlists com outros vídeos Por exemplo aqui os shorts, né? Esses vídeos mais pequenininhos Vídeos diferentes ou avisos Divulgando canais, avisos, né? Megapack aqui no caso você já tem Intro Para ficar mais organizando essas playlists E quando o pessoal quiser conhecer melhor Maratonar algum vídeo para o seu canal, por exemplo Tem mais opção de playlists aqui para o seu canal também Então agora vamos para os canais Que ele deixou, se inscreva-se no canal dele As parcerias e as inspirações Ficou bem organizado também E já aqui no sobre Ai gente, que sobre fofo Meu Deus, está muito fofo Aqui ele deixa um bem-vindo Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Aqui as informações importantes Um pouco sobre ele Alguns aplicativos usados Nas capas, no banner Então ficou assim muito bem organizado As redes sociais aqui abaixo E deixou os links Está muito bem organizado Muito bem estimativo Muito bem organizado Amei muito Então agora que a gente já reagiu Seu canal em si Bora selecionar aqui um vídeo Eu vou estar pegando aqui O último vídeo aqui Para a gente estar analisando Mais recente Para a gente ter uma noção melhor De como que está mais ou menos Essa experiência aqui no YouTube Então bora lá Beleza gente Já selecionei aqui o vídeo Vamos deixar aqui o like Para estar apoiando o vídeo também E aqui o título está bem estimativo Eu deixo aqui um biscoitinho E como colocar canais em destaque tutorial Está bem estimativo o seu título E aqui ele tem a descrição Ele deixa um bem vindo Como colocar canais em destaque Aqui ele deixa o seu inscreva-se Parceria, 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 parceria Um pouco sobre ele Os aplicativos utilizados As redes sociais Então ficou super organizado Gostei muito E se você quiser Você pode estar colocando aqui também João Falando um pouco sobre o que vai ter no seu vídeo Sobre o conteúdo Por exemplo Aqui você colocou o título Como colocar canais em destaque E logo abaixo você escreve Nesse vídeo eu vim mostrar para vocês Como colocar canais em destaque E assim vai Você pode dar um breve resumo Sobre o que você pode estar colocando Por exemplo Você quer colocar os canais em destaque Como parcerias Amigos Inspirações A página de canais em destaque Do seu canal Nesse vídeo Eu vou te ensinar E aí você conversa do jeito que você quiser Por que gente? Eu percebi É uma estratégia minha Então ó Se liga só Que quando a pessoa pesquisa Gente Essas pequenas palavras São as tags Além dessas tags aqui ó Que a gente coloca De tutorial Não flop Desflop Por que? Quando a pessoa pesquisa Qualquer tutorial Ou qualquer vídeo Aqui no Youtube De acordo com o que ela pesquisou Se você tiver colocado Alguma palavra aqui Vai estar puxando O seu vídeo Inclusive eu vou mostrar Isso agora para vocês Então gente Eu vou até criar aqui Uma página aqui Uma navegação anônima Para a gente estar pesquisando aqui Eu vou colocar aqui Youtube Para a gente estar Olhando Para eu estar mostrando Essa técnica Para vocês Bom gente Eu já escrevi aqui Agora aqui Eu estou em uma página Assim totalmente Diferente Uma página Como se fosse Uma nova pessoa Aqui no Youtube Criando uma conta Então eu vou pesquisar Aqui naquele vídeo Que é onde eu dei Algumas atualizações Que o Youtube Vai ter em 2022 Inclusive se você ainda não viu O vídeo Vai estar aqui nos cards Também Então eu vou pesquisar aqui Youtube não será mais o mesmo Em 2022 Bom gente Eu pesquisei aqui O Youtube não será mais o mesmo E olha só O que que deu aqui Gente O meu vídeo Foi na página De recomendação Do Youtube O meu vídeo Foi o segundo Aqui né gente Então isso aqui é bem legal E a estratégia que eu utilizei Se chama SEO E eu vou fazer um vídeo em breve Se vocês quiserem Porque eu descobri Algumas estratégias Super legais Que tem a ver com SEO Então se vocês quiserem Que eu ensine pra vocês Como que faço o vídeo Eu vim aqui direto Nos primeiros vídeos Recomendados pelo Youtube É só comentar Mas a parte que eu quero Que vocês prestem atenção É aqui Se liga só Eu pesquisei aqui Youtube não será mais o mesmo Então quando eu vou vir aqui No meu vídeo Eu vejo que aqui Na parte da descrição Pessoal Quando eu falo Um pouquinho Do que vai ter no vídeo Eu escrevo Ultimamente O que mais Aqui ó O mais Aqui ó O mais O que está acontecendo No Youtube Youtube São atualizações E novidades Para nós Criadores de conteúdo E assim vai gente Então perceba O pessoal Que utilizar tags Seja fora da parte Lá das tags Que é o hashtag Lá Você falar Sobre as tags Durante o seu vídeo No título Do seu vídeo E na descrição Do seu vídeo Assim As chances Do seu vídeo Ser recomendado Pelo Youtube São muito Altas Mas eu aprendi De pessoal Então eu recomendo Bastante Mas aqui ficou Super legal Bem organizado Essa é uma dica Que eu recomendo Mesmo Então agora Vamos rejeitar Aqui o vídeo O vídeo dele Ah e aqui Ele tem a marca D'água Do canal Dele Aqui certinho Então vamos Começar Oi Oi gente Tudo bom Com vocês Bom gente No vídeo de hoje Eu vou estar ensinando Aqui como colocar Canais em destaques Você vai precisar Aqui do seu Youtube E do seu Chrome Agora você vai Entrar aqui No seu Youtube Vamos entrar aqui No Youtube Agora você vai Vim aqui Na lupinha Que tem bem aqui E você vai Pesquisar pelo canal Que você quer Para pegar O link dele Ou então Se você souber O nome dele Decorado Vai direitinho Você vai colocar lá Você vai precisar dele Você vai Pegar aqui O Danai Né Minha amiga E eu vim Parabénsar aqui A ela Os 316 inscritos Bom Você vem aqui Nesses três pontinhos E compartilhar Bom gente Mas o vídeo foi esse Eu espero muito Que vocês tenham gostado Bom gente Assisti aqui Até o final Seu vídeo ficou Super legal Bem explicadinho Alguns momentos Você colocou a setinha Né Para apontar Onde que é Para ver Você está clicando Então isso é uma coisa Bem legal também E eu adorei Muito o seu vídeo Se você quiser Você também pode Estar colocando Música de fundo Então ficou muito bom O seu vídeo Que seu canal Cresça Cada mês Vai de uma E agora Vamos para o próximo Galera O próximo canal aqui É o canal Da Mintube E no momento Ele está com 34 inscritos Parabéns Fofa Que você atinge aí Todas as suas Outras metas Ok Seus 50 inscritos 100 E todas as suas Outras metas Que você queira atingir Aqui na plataforma Então gente Seu inscrita Então Bora começar aqui E reagir O canal dela Começando pelo banner O banner Está super fofo Aqui está dividida A parte Para o computador No PC E a parte Aqui para o celular Então ficou super legal Gostei muito do banner Está muito lindo A marca d'água Aqui tem vídeo novo Quase toda semana E aqui O desenho Do skin dela Inclusive Muito lindo o desenho Então ficou aqui Bem fofo E ainda no banner Tem os links Nas redes sociais Outra coisa que eu recomendo Bastante Então se você também Não sabe Como colocar esses links No banner Eu já ensinei aqui No canal Como coloca Então se você se interessar O link vai estar Aqui nos cards Ou na descrição Ok Então vida agora Para foto de perfil Está super legal também Só que o que eu recomendo Fofa É você estar trocando O fundo Por ser um fundo escuro Não destacou tanto O seu desenho Por isso você pode Estar utilizando O fundo mais claro Como você optou Aqui pelo seu banner Assim vai destacar melhor E assim Acho que vai chamar Mais atenção Então é só uma dica Que eu recomendo mesmo Mas dessa forma Ficou super legal também Então aqui no início Ela deixou os envios Os envios que fizeram Mais sucesso Os shorts E as playlists Criadas De shorts Soblogs E outros jogos Ficou super legal Então aqui no início Está bem organizado também Se você quiser adicionar Mais coisas Como outros canais Ou algo assim do tipo Você pode estar adicionando Mas na minha opinião Aqui já está o suficiente Está bem organizado Então bora aqui Para os vídeos Agora Gente E ela tem as capas Aqui nos vídeos Isso aqui é muito bom E você teve uma ótima Evolução de capas Aqui ó Então isso aqui É super legal E ao longo do tempo A gente vai Evolumindo também Então isso é super legal Aqui os títulos Estão bem estimativos Também Então isso é muito bom E eu gostei bastante Agora outra coisa Fofa Se você quiser É ter um padrão De cor Nas suas capas Eu ainda estou Organizando aqui No canal Sobre Mais uma dica Que vocês podem Estar fazendo Que é mais ou menos Assim Você vai selecionar Uma cor Por exemplo Pode ser azul Rosa Sua cor favorita Ai você vai utilizar Essa cor De fundo Para as suas capas Por exemplo Eu vou mostrar Aqui no canal Rapidinho Para vocês Olha só Gente Aqui no nosso canal Antes Quando eu estava Ainda mais ou menos No Halloween Eu estava tendo um padrão De cor Que eu estava Seguindo mais ou menos O tom assim Cinza Mais ou menos Porque no Halloween Eu estava com a skin De fantasminha Então eu estava Pegando mais ou menos Esses tons Assim mais escuros Sabe Como cinza Preto Mas antes também Eu estava utilizando Laranja Então você pode Estar utilizando Cores Para ter um padrão De cor Se você quiser também Então um padrão Aqui na sua fonte Por exemplo Eu tenho um padrão De fonte Que no caso Eu utilizo Essa fonte aqui Mas aí Vai de cada um Beleza Então uma dica Que eu recomendo Que você pode Estar fazendo Não só você Como todos Que estão assistindo Aqui o vídeo Do canal Mas tirando isso Seus capas Estão perfeitas São muito lindas E aqui nas playlists Ela tem de shorts Roblox E outros jogos Está bem organizado Mas eu percebi Que você faz Por exemplo Voltei com novidades Então você Explicando tudo Então você pode Estar fazendo A outra playlists Falando mais ou menos Assim Avisos Ou vídeos Diferentes Para ter mais opções De playlists Se o pessoal Quiser até maratonar Também Para saber um pouco Mais sobre Então uma dica Que eu recomendo Bastante Vindo aqui Para os canais Ela não apresenta Para os canais E sobre isso Vai de cada um Também Pessoal Se você vai apresentar Se você tem Parceria Se você tem Inspirações Amigos E essas coisas Assim do tipo Alguns canais Que você recomenda Se você não quiser Não tem nenhum problema Que não faz Nenhuma diferença Só se você tiver Parcerias Que você pode Estar colocando Se não for o caso Não é necessário Então vamos Vem aqui agora Para o sobre E esse sobre Tá muito lindo Gente Eu amei muito Tá super fofo Aqui falando Oi gente Não esqueça De deixar o like Nos vídeos Aqui as metas Dela As redes sociais O canal Da amiga dela Vídeos novos Em breve Beijos Amo vocês E aqui abaixo O link Do Instagram Dela Então ficou Super legal Amei bastante Agora Vamos pegar Aqui um vídeo Para a gente Estar assistindo E eu vou pegar O vídeo mais recente Dela Para a gente Ver como que tá Então Bora A capa desse vídeo Eu achei que ficou Super legal Eu gostei bastante Na minha opinião Então Vamos clicar aqui No vídeo Beleza Gente Já selecionei Aqui o vídeo Dela Ela tem Marca d'água Uma coisa Que eu recomendo Bastante Inclusive Já ensinei No canal Também Como faz Marca d'água Então Quis ter O link Ou vai ser Nos cards Ou na descrição E aqui No título Tá aqui Voltei Com novidades E aqui Ficou bem legal O título Porque chama Atenção As pessoas Então Ficou bem legal Aqui tem Algumas tags E aqui Eu já deixei Meu like Também Então Aqui na descrição É uma descrição Muito fofa Por sinal Muito certinho Aqui Gostei muito Aqui ela fala Sobre o que Que é o vídeo Dela Link citado Créditos Então Ficou muito Legal Eu já Comentei Aqui Também E aqui Ela deixou A categoria De games No caso Aqui O Roblox E é outra Coisa Que eu recomendo Bastante Porque aqui No Youtube A gente consegue Colocar Vários tipos De categorias Então É super legal E eu recomendo Bastante Se você ainda Não colocou Pra quem não sabe É bem simples É só você postar O seu vídeo E ir no Youtube Estúdio E aí você configura A sua categoria Lá Na edição Do seu vídeo No Youtube Estúdio Onde você coloca Título Capa Descrição Tudo certinho Então Agora que aqui A gente já falou Certinho aqui Bem organizadinho Vamos ver O vídeo Dela Oi pessoal Tudo bem com vocês A gente tá aqui Para gravar mais um vídeo E hoje eu vou aqui Falar pra vocês Que eu estou de volta Eu estou de férias Na escola Né Aqueles dias Que eu tava sem Trazer vídeo É por conta Do Que eu tava dando prova E uma Grande novidade Que eu vou trazer Gente Eu aprendi a fazer GFX Então Foi isso Gente Muito obrigada Tchau Não se esqueça De deixar o like Se inscrever no canal Se você não for inscrito Assiste aqui Até o final E o seu vídeo Ficou bem legal Fofa Agora eu vou falar Aqui algumas dicas Que eu recomendo Durante o seu vídeo Seu áudio Tava um pouco baixo Então na hora Da sua edição Eu recomendo Você estar aumentando O volume Do seu áudio Pra ficar Num volume Certinho Pra todo mundo E tal Mas ficou bem legal Também Teve efeitos sonoros Transição E isso ajuda E isso ajuda Bastante Na edição Do seu vídeo Então ficou bem legal Outra coisa Que você pode Estar adicionando Também É uma música De fundo Você pode Estar pesquisando No youtube Em músicas Sem direitos autorais E vai aparecer Diversas músicas Que você pode Estar escolhendo Pra baixar E colocar Aqui no seu vídeo Mas tirando isso Seu vídeo Tá muito bom Tem tela final Assista também O vídeo aqui Certinho O canal dela Então ficou Super legal Gostei bastante Fofa E outra coisa Fofa Se você quiser Também É o seguinte Você colocar Curiosidade Nas pessoas No começo Do seu vídeo Eu não vou falar Muita coisa Porque eu já fiz Um vídeo Só falando Disso aqui No canal Que são estratégias Que estão funcionando Não só comigo Mas com vários Inscritos do canal Então eu vou resumir Aqui mas tipo Se vocês quiserem Saber com mais Informações O vídeo Vai estar aqui Nos cards Pra quem quiser Assistir depois Esse vídeo Ok Mas por exemplo Você coloca um suspeito Nas pessoas No começo do vídeo Por exemplo Você pode Você dá Sua introdução Fala oi Certinho E aí você fala Que nesse vídeo Você veio Avisar Você vai explicar O motivo Que você sumiu No seu canal E que você vai voltar Com muitas novidades Que você voltou Com muitas novidades Assim vai despertar O interesse Das pessoas Pra assistir Até o final Então é uma dica Super legal E tirando isso Seu canal Tá super legal Fofa Seu canal Cresça cada vez Mais aqui Na plataforma Agora Bora pro próximo Canal O próximo canal Aqui gente É o canal Do YouCune YouTube E no momento Ele sacou 79 inscritos Parabéns Que você atinge Cada vez mais Outras metas Aí pro seu canal Que seu canal Cresça cada vez mais Então Bora começar aqui Já tô inscrita Também Com o seu link Ativado Então Bora falar aqui Do Bunny O Bunny Tá muito fofo Aqui tá dividido A parte pra quem Tá no PC Quem tá no celular Então tá super legal A GFX A marca d'água As orveleiras de decoração O fundo Então assim Destacou bastante E eu amei muito E ainda aqui no Bunny Tem os links Nas redes sociais Do Instagram E do Roblox Então é super legal E eu adorei bastante Ficou muito bom Aqui na foto de perfil É aqui do Bunny Também Então ficou super legal Então vamos começar Aqui na parte do início Né gente Aqui ele deixou Um vídeo recomendado Os envios Inclusive ele tem Uma ótima frequência Aqui de envios Do canal dele Os shorts Ai canais de inspiração Muito obrigada Por ter me colocado Como inspiração Eu fico muito feliz Em saber E vocês são incríveis Gente Vocês são os melhores Inscritos do mundo Muito obrigada Muito obrigada Aqui o canal Da Dai Também Canal de amigos E primos E aqui os parceiros Né Aqui o Gui certinho Então vamos Vem aqui agora Para os vídeos E essa parte de início Eu achei que tá Bem organizado Então na minha opinião Já tá o suficiente Todas essas informações Que você adicionou Então vamos aqui agora Para os vídeos Gente Como eu disse Ele tem uma ótima Frequência aqui De envios Para o canal dele Então eu gostei muito Então vamos começar aqui Pessoal Pelo título Os títulos Eles são bem estimativos Eu gosto muito Da letra maiúscula Inclusive eu uso Sempre nos meus vídeos Porque eu percebo Que chama mais atenção Então os títulos São super legais E eu recomendo Estarem utilizando Sempre a letra maiúscula As capas Estão bem legais também Porém na minha opinião Essa fonte aqui Ela não chama Muita atenção Por ela com ter Essa decoração Aqui em cima Eu não tô conseguindo Mostrar gente Mas essa decoração Aqui em cima Acaba atrapalhando Um pouco Para a gente entender Então sempre tente buscar Utilizar um outro Tipo de fonte E a cor também Influencia muito Nessa questão Então por exemplo Essa fonte aqui Eu já acho Super legal Essa aqui também Inclusive foi um vídeo Aqui para mim Então muito obrigada Um beijo Então tipo Essa fonte aqui É super legal Essa aqui Que é muito boa também Então E eu já até disponibilizei Aqui no canal Fontes que eu recomendo Então quem se interessar É um dos últimos vídeos Aqui do canal Um dos últimos vídeos Não né gente Muitos vídeos Esse vídeo aqui Eu disponibilizo Eu disponibilizo Várias fontes Que eu recomendo E são fontes Bem estimativas Então eu recomendo Bastante Mas essa fonte Ela é muito linda Também Só que eu acho Que ela não vai destacar Tanto como Essa daqui Ou essa daqui Por exemplo Para ela ter Essa decoração Aqui de Natal Ela não vai destacar Muito E como eu disse A cor que você utiliza Nessa fonte Influencia muito Também Então eu acho Que por exemplo Essa fonte aqui Igual você utilizou Nesse vídeo Que você fez Eu acho Que ela já chama Mais atenção Essa aqui também Essa daqui também Então assim Vai chamar Mais atenção Para o pessoal Então sempre Tem que ter Bastante cuidado Na hora da sua fonte Pegar uma fonte Que chame a atenção E também Olhar bastante A questão da cor Que você vai utilizar Aí na sua fonte Ok Principalmente no fundo Também influencia muito E daqui agora Para as playlists Aqui tem a playlists De Minecraft Live de jogos Coisas de Roblox Dicas Gameplays E tutoriais Ficou bem organizado E vindo aqui Para os canais Deixar as inspirações Muito obrigada Novamente Canais de amigos E parceiros Ficou bem organizado Então vamos aqui Para o sobre Aqui no sobre Tá super organizado Também Aí falou Sejam bem-vindos Ao canal Da ele Tudo certinho Aí aqui ele Falou um pouquinho Sobre ele Também Do que ele gosta O conteúdo Do canal As redes sociais Que aqui ele Até deixou Nos links Também Ficou super organizado Amei bastante Então agora Vamos ir pegando Um vídeo Para a gente reagir E eu acho Que eu vou pegar Pessoal Esse último vídeo Aqui De como fazer GFX No Prisma 3D Então Bora lá Já cheguei aqui Pessoal Vamos deixar o like Então Bora lá Aqui ele não tem Marca d'água Então eu recomendo Fofo Você tá fazendo Uma marca d'água Já ensinei aqui No canal E é super fácil De colocar também É só colocar Na página Do YouTube Estúdio Eu acho que Eu já ensinei No canal Mas se eu não tiver Ensinado Eu vou ensinar Para vocês Muito em breve Mas enfim Aqui o título Tá bem estimativo Já deixei meu like E aqui tem A descrição Gente Super organizada Também É o canal Do inscrito Que é amigo Oi gente Sou Yuko Unes Seja bem-vindo Ao canal E tudo certinho Além das redes sociais E aqui pessoal Tem uma música De direitos autorais Porém Eu descobri uma coisa Então se liga só Quando a gente Seleciona aqui A música Se tá escrito Isso daqui Que eu tô mostrando Aqui com o mouse Para vocês Não tem problema Utilizar Mas por precaução O que vocês Podem fazer É o seguinte Olha só Vou vir aqui No meu canal Para eu mostrar Para vocês Você vai vir aqui Na página Do seu canal E vai vir aqui Em personalizar O canal Aí você vai esperar Carregar certinho Pronto gente Assim que carregar Você vai vir aqui Em biblioteca de áudio Aí você vai esperar Carregar E todas essas músicas Aqui que o YouTube Mostra Todas são Sem direitos autorais Ou seja Você pode utilizar Qualquer uma dessas músicas Aqui que não vai ter Nenhum problema Então Qual que é a diferença Pode utilizar Músicas de direitos autorais Poder Pode Só que você não vai ganhar A monetização Nesse vídeo que tiver Então eu recomendo Você sempre vir aqui Na biblioteca de áudio Do YouTube E qualquer música Que tá aqui Você pode utilizar Que aqui não vai ter Nenhum problema O que que o YouTube Deixa certinho Pra você Estar utilizando Então aqui ó Tem músicas Tem efeitos sonoros Aqui só as músicas Que eu gosto Então eu coloquei aqui Com estrela No caso Só excessos aqui Mas tem várias Então você seleciona aí Aqui você pode estar Escutando Se você gosta E aqui você faz Download Dá pra fazer Quanto aqui no PC Quanto no celular Também Continuando aqui Tem a categoria De Roblox Então vamos Fazer aqui O vídeo dele Oi gente Tudo bem Fala É o Yukonin Trazendo mais um vídeo No canal Hoje eu vou Ensinar Como é Fazer GFX Então antes De começar o vídeo Deixe o seu like Expresso o canal Ative o sininho Pra você não perder Nada de as notificações Aqui No meus vídeos E Eu vou Divulgar um canal Aqui Uma pessoa Pediu um inscrito Então Eu vou deixar Esse canal Na descrição Do vídeo Porque não sei O nome do canal Todo Então é isso mesmo Então bora pro vídeo Comecei aqui Assistindo o seu vídeo E tá super legal Só que a música Tá um pouquinho alta Então na hora da edição Diminui a música Pra sua voz Na sua nação Ficar com o áudio Maior do que a música A música é só pra dar Um efeito De fundo Certinho Então na hora Da sua edição Dos seus próximos vídeos Diminui o áudio Pra não ter esse problema A vinheta Tá super legal também Teve os croma queijo Se inscreva Se deixe seu like Então tá super legal Então eu vou continuar Assistindo E eu volto lá Pro final com vocês E colocar Nessas capas de vídeo Então gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Então me deixe seu like Inscreve-se no canal Ative o sininho Pra você não perder nada Aqui no meu canal E vai lá no canal Do Não sei o nome Do bichinho aqui Esqueci o nome Do canal Do meu amigo aqui Mas passa lá Ajuda ele A rata a gente Então Deixa eu sacar Ajuda ele Ajuda ele Assistei aqui Até o final Pessoal E o vídeo Ficou bem legal Gostei muito Então o que eu recomendo É você tá olhando Mais a questão Da música Tá Se tá muito alta Pra você tá diminuindo Igual aqui no finalzinho Do vídeo A música tá muito alta E quase não dá Pra escutar A sua voz Então você diminui A música E deixa o seu áudio A sua narração Com um áudio maior Porque tem que escutar É o seu áudio Então tirando isso O seu vídeo Tá bem legal E eu espero Que você cresça Cada vez mais Aqui na plataforma Yuko Então bora Pro próximo canal Galera O próximo canal aqui É o canal Da Imari YouTube E no momento Ele está com 479 inscritos Parabéns Mari Mas desculpa Se eu pronuncié Errado Gente É porque Esses nomes Muito chiques Gente Acaba sendo Mais complicado De pronunciar Mas Tudo bem Eu fiz o meu melhor Então bora falar aqui Da foto de perfil E do Bunny O Bunny Tá muito lindo Eu amei muito O fundo A sua GFX Também A marca d'água Então assim O Bunny Tá muito legal Se você tiver Redes sociais Ou você também Pode estar adicionando O link aqui Nas suas redes sociais Se você quiser É uma coisa Que eu recomendo Bastante Porque assim A pessoa que for Pesquisar Sua rede social Seja tipo No Instagram Tipo Deco No Roblox Também Ela pode clicar Aqui direto Já aqui na foto De perfil Tá muito linda Essa GFX Muito fofa Amei muito Então bora começar Aqui no início Gente Aqui ela deixou Um vídeo recomendado Do canal dela Aqui abaixo Os envios E aqui os Clipes Tutoriais Meu canal de games E as parcerias Então tá muito Organizado Eu gostei Eu gostei Bastante Fofa Pessoal Eu por exemplo Sempre utilizo Emojis Aqui de acordo Com o vídeo E tô Recomendo Muito E eu acho Super legal Também Eu amei Bastante As capas Então gente Sério Que capas Perfeitas Muito Muito lindas Muito lindas Muito lindas Muito lindas Mesmo Aqui tá super Bem organizado Eu amei Bastante E você teve Uma ótima evolução Aqui de capas Então Muito bom Tá ótimo Tati Parabéns Ficou muito bom E aqui pras playlists Ela tem de gameplays Clipes E tutoriais Então qualquer tipo De vídeo aqui Que você faz É diferente Por exemplo Dicas Vamos ver o que é mais Pessoal Intro Mega pack Você pode estar fazendo Pra deixar Mais organizado E ter mais opção Aqui De playlists Pro pessoal Se quiser maratonar Seu canal Vindo aqui pros canais Ela deixou O canal de games Dela E as parcerias Ficou super organizado Também E aqui na descrição Ela falou Oi Oi Tulipa Sejam muito bem vindas Pra quem não me conhece Essa Samaria Que fofo E aqui ela falou Um pouco sobre O que vai encontrar No canal dela Ela falou um pouquinho Sobre ela também Então ficou bem legal Se você quiser Fofa Pra dar um charme Você pode utilizar Mais emojis E também Mais símbolos Inclusive Gente Eu vou mostrar Que agora Pra vocês Que teve até Uma inscrita Aqui no canal Gente Que pediu Pra ensinar Como que encontra Símbolos A estética Sabe Que são Esses símbolos Aqui Mais ou menos Deixa eu ver Esses símbolos Assim Diferentóis Que o pessoal Utiliza Então eu vou mostrar Aqui agora Pra vocês Inclusive Foi a G Que pediu O pedido Vai estar aparecendo Na tela Desculpa Demora Então eu vou mostrar Aqui pra vocês Aproveitando Que estamos falando Aqui da questão Dos símbolos Primeiramente Você vai vir Aqui no Youtube E você vai estar Pesquisando Pelo site Ponto Difusão Então aqui Pessoal Assim que você Pesquisa Você vai vir Nesse primeiro site Aqui Lembrando Que dá Pra PC E pra celular E pra notebook E pra qualquer dispositivo Então você vai vir Nesse site Aqui Inclusive Eu vou deixar Esse site Na descrição E pronto Gente Assim que você Chega É esse site Aqui Nesse site Você consegue Encontrar letras Diferentes Tem várias letras Diferentes Aqui você Vai escrever O seu título Vou escrever Aqui por exemplo Deixa o seu like Que vai aparecer Vários tipos De fontes Por exemplo Olha só Quantas fontes Legais Respondei Agora a pergunta Da escrita Como que faz Aqui vai ter Os símbolos Emoji Gente Tem vários Símbolos De freitóis Aqui são os emojis Que são vistos Somente no celular Que são símbolos Raros E aqui São os emojis Tudo certinho E você Clica em qual Você quiser E aí você Consegue comentar Então agora Vamos pegar aqui Um vídeo E eu vou pegar Um mais recente Que é Como fazer banner No estilo de natal Aqui ela tem A marca d'água Do canal dela Inclusive Vou deixar aqui Meu like Pra ajudar E aqui Vamos para Descrição Gente Que descrição Mais linda Aí você Pode estar até Pegando esses símbolos Aqui ó Pra decorar Lá o seu sobre Também E gente Que descrição Linda Meu Deus Gente Muito Muito linda Amei muito E aqui tem a música Só que como eu havia dito Essa música Que tá até escrita Aqui ó No Youtube Youtube Audio Que é livre Você pode estar Utilizando tranquilamente Essas músicas Que não vai interferir Nenhuma coisa Pro seu canal Ok Então tá muito linda Aqui Pofa Então agora Vamos ver O vídeo dela E aí Tulipa Sejam muito bem-vindos A mais um vídeo E hoje eu vou estar ensinando Pra vocês Como eu fiz meu banner Versão natal Mas se você é novo Que é o de paraquedas Aqui no canal Já vai deixando Seu like Se inscrevendo no canal Ativando Ativando as notificações Para não perder nenhum vídeo E se você está Comida de vídeo Comente Para o que ele está trazendo E por último Compartilhe Para que nossa família Não esteja crescendo Cada vez mais Agora sim Bora lá Assiste aqui até o final E o seu vídeo Ficou muito bom Eu amei muito Fofa Ficou bem explicativo Eu gostei bastante O seu áudio Tem um ótimo volume Então o que eu recomendo Você pode estar colocando Uma música de fundo Se você quiser Só pra dar um charme mesmo Teve aqui Efeitos sonoros No começo do vídeo O chroma key Então ficou muito bom Ficou bem explicativo O seu vídeo E eu gostei bastante Seu canal Assim como De todos os outros Que eu mencionei no vídeo Que eu ainda não reagi Que estão me assistindo E que eu já reagi E cresçam cada vez mais Aqui na plataforma Então gente Foi esse o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Dessa parte Se vocês querem A parte 13 A meta de likes Ó gente Dessa vez Eu vou ser mesmo legal Pra vir a parte mais rápido A meta de likes Para a próxima parte É 150 likes Eu sei que vocês conseguem Pessoal Então assim que bater Essa meta Eu já vou estar gravando A próxima parte Pra trazer aqui Pro canal Pra vocês Mas é isso Espero muito Que tenham gostado Se você gostou Lembra de deixar O seu like Se inscrever aqui No nosso canal Se você ainda não Foi inscrito Que a gente agora Tá um Aos 5 mil inscritos É isso Um super beijo Pra todos vocês E fui Tchau gente Tchau gente Tchau gente